Os direitos dos usuários do serviço de ferribolt que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes foram o tema da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na noite desta segunda-feira, dia 28 de agosto. O debate, realizado na Câmara Municipal de Navegantes, foi conduzido pelo deputado Napoleão Bernardes, vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais. O parlamentar decidiu propor a audiência após receber inúmeras denúncias de irregularidades que estariam sendo cometidas pelos administradores do serviço. Não dá para entender uma operação que é de utilidade pública e até de necessidade pública só aceitar pagamento em dinheiro vivo, não aceitar PIX ou cartão de crédito ou cartão de débito, o que gera muito incômodo, constrangimento, humilhação para as pessoas. Então, uma medida drástica e necessária, urgente para ontem é aceitar outro meio de pagamento além do dinheiro vivo. O segundo ponto é o respeito às gratuidades. Elas estão previstas em lei, têm que ser respeitadas e a gente está aqui para fazer valer o direito desses usuários. As pessoas deficientes, de modo geral, as deficiências que estão incluídas por lei pela Assembleia Legislativa, inclusive um caso muito emblemático, que são os pacientes renais crônicos, aquele pessoal da hemodiálise, por exemplo, tem que, quem é de navegantes, pissarras, penha, barra velha, para dar esses exemplos, tem que ir voltar a Itajaí quatro vezes por semana para se manter vivo, para ter o direito à vida. E a empresa não respeita essas gratuidades. O ferryboat é um transporte estratégico para o deslocamento de toda a população da região da Foz do Rio Itajaí a Sul e transporta 450 mil passageiros por mês entre Itajaí navegantes. A empresa NGI Sul é responsável pela travessia há 38 anos com base em uma autorização do governo do Estado. A operação nunca foi amparada por licitação para a concessão do serviço, o que provoca conflitos com os preceitos da Constituição Federal e vem gerando contestação do Ministério Público. Um edital de concessão chegou a ser lançado em 2014, mas foi suspenso pelo Tribunal de Contas por irregularidades. Usuários do ferryboat e várias lideranças da região participaram para reivindicar mudanças na gestão do serviço. Hoje a empresa, como não tem um contrato vigente juntamente com o órgão do Estado, ela alega que sem contrato não tem os devidos regramentos para cumprir a lei em atendimento à nossa população. Mas isso é inaceitável, mais de uma década. A empresa hoje vem prestando um serviço aqui na nossa cidade e não vem entregando a qualidade no serviço que a população tanto espera e precisa. O representante da concessionária do ferryboat, Murilo José da Conceição, disse que a empresa aguarda autorização do governo do Estado para começar a operar com cartão pré-pago para os usuários. Quanto às dificuldades apresentadas pelas pessoas com deficiência e usuários em tratamento oncológico ou de hemodiálise, ele garantiu que o serviço cumpre a lei. Esse benefício já é concedido mediante a apresentação da documentação necessária que consta na lei, que é a documentação com foto, a carteira da Fundação Catarinense de Educação Especial ou o laudo médico com CID-10, que conste a deficiência ou tratamento que ela esteja fazendo. Mediante essa apresentação não há problema nenhum. O usuário que é beneficiário de lei, ele é atendido, a empresa concede o passe livre para que ele possa fazer a travessia tranquila entre Itajaí e Navegantes e vice-versa. Também participaram do debate outros deputados, representantes do governo do Estado e do Ministério Público e o procurador do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, que falou sobre a possibilidade de um serviço regulamentado para a população. Recentemente o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sensível às demandas por melhoria no serviço de transporte aquaviário aqui entre Itajaí e Navegantes, proferiu uma decisão determinando que em 60 dias se estabeleça um contrato emergencial visando melhor regular a relação da empresa concessionária com o Estado de Santa Catarina. Hoje essa relação se dá de maneira precária e faltam elementos objetivos para se aferir às obrigações de parte a parte. Então provavelmente esse contrato deve fazer com que isso melhore. A população fez depoimentos emocionados de problemas que enfrenta na travessia do Rio Itajaí e fez várias sugestões. Além de novas formas de cobrança e mais respeito às pessoas com deficiência, os participantes querem, por exemplo, mais fiscalização para evitar que usuários fumem dentro da balsa, perto do combustível, e aplicação de multa em caso de descumprimento de todas as normas em vigor para este tipo de transporte. As sugestões farão parte de um documento a ser encaminhado aos órgãos competentes. A ata produzida aqui será encaminhada ao Tribunal de Contas, que está de lupa em relação a esse assunto, e ao próprio governo do Estado, que é o regulador do serviço, e que tem a obrigação de, em até 60 dias, fazer um contrato emergencial. Obrigado.